Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos, sou de Campina, São Paulo. Eu comecei a dançar quando eu tinha 10 anos, eu já queria ser o primeiro da turma, eu queria aprender muito rápido o que o professor queria ensinar, eu queria ajudar meus amigos. Eu fui começando cada vez mais me interessar pela dança, mas eu não sabia até onde a dança ia me levar. Foi então que a minha mãe e meu pai me apoiaram muito e eu fui indo, eu fui cada vez mais querendo aprender, eu fazia sequências e coreografias e aí eu ensinava para os meus amigos da sala. Até que um dia, quando eu tinha 14, eu comecei a estagiar e um dia eu assumi uma turma para mim. E desde então eu venho dando aula e sou muito, muito feliz no que eu faço. E espero continuar fazendo isso para o resto da minha vida, acho que eu nasci para isso, acho que eu nasci para ensinar, eu me encontrei na dança e continuar aprendendo, vendo esses alunos crescerem, porque a satisfação é ver quando o aluno cresce, quando o aluno evolui. E aí você quer evoluir mais ainda e ver ele crescer junto com você, isso não tem preço para mim. E no vídeo eu vou mostrar esse lado, eu vou mostrar quando eu era criança e queria ser professor um dia, sonhava em poder ensinar, então é isso. Essa é a minha vida, espero que vocês gostem. Um beijo. É nessas horas que a gente sonha Os mais belos desejos na sua palma da mão O que vai fazer com ele? Não jogue pra cima Agarre ele com toda a sua força É incrível E nessas horas O tempo para Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Eu sei que você goste de fazer com ele Obrigado.